Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje, pessoal, finalmente vou trazer aqui o resumo da última temporada de Breaking Bad Tem resumos de todas as quatro primeiras aqui e a gente tá indo pro resumo da quinta temporada Mas antes de começar o vídeo, já aviso de que teremos spoilers e pedi a você que tá chegando no canal agora pra se inscrever Tem resumo de várias outras séries aqui, curiosidade, música, enfim E pra você que já é inscrito, pedi pra você ativar o sininho pra receber notificação de vídeos novos, beleza? Disso tudo, vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo Depois que o Walter explode o Gus lá no asilo, a Scala começa a ficar com medo dele, isso começa a afetar a relação entre os dois E a polícia começa a investigar o Gus por causa disso e leva o computador dele como evidência E dentro desse computador tem algumas gravações que pode comprometer todo mundo Então o Walter, junto com o Mike, que tá puto com ele porque ele matou o Gus, estragou todo o esquema Ajuda ele a recuperar o computador da sala de evidências com um ímã gigante dentro de um caminhão perto e tal E aí inutilizou os computadores lá de dentro O Walter também perde pro Rio, né, o segurança do Saul Goodman Caso você queira saber um pouco mais sobre o Saul Goodman, tem uma série spin-off dele que também tem resumo aqui no canal Ele pede pra roubar o veneno ricina da carteira de cigarros do Jesse e pega o veneno e esconde E aí eles vão até o Mike, né, pedir ajuda pra voltar a trabalhar, pra vender metafetamina Só que o Mike recusa, ele fala, não, vocês estragaram tudo, não sei o quê Só que como a polícia levou toda a grana que o Mike tinha guardado pra neta, ele acaba tendo que aceitar pra ir esse job extra O Mike, então, ele começa a assumir a parte de negociação ali E de manter as pessoas caladas, enquanto o Walter e o Jesse estão produzindo a metafetamina em casos de detetização Eles basicamente fecham a casa, começam a produzir metafetamina lá, fecha, depois vai pra outra casa e fica nisso E nisso tem a equipe de detetizadores e um desses detetizadores é o Todd, que é uma anta psicopata que começa a arrumar problema pra todo mundo Como a produção voltou, a grana também voltou, só que é muita gente pra pagar, pra ficar quieta, pra ajudar a operação a manter Então acaba sobrando muito pra ocupar todo mundo Já a Scalier e o Walter, eles continuam com problemas no casamento, né, a Scalier tá com cada vez mais medo do Walter E por isso ela manda os filhos pra casa da irmã Marie, com a desculpa de que não quer que eles vejam lá os problemas conjugais, não sei o quê Já o Jesse, ele vai buscar um dos materiais pra produzir a metafetamina, só que ele acha um rastreador da polícia e ele vê que a polícia tá rastreando tudo Fica de olho e aí por isso eles armam um plano pra roubar o material que eles precisam fazer, a metafetamina, direto de um trem no deserto O plano dá certo, eles conseguem roubar o material chamado metilanina, só que um garoto tava passando lá pelo deserto de moto O Todd vem e mata o garoto, deixando o Jesse muito puto da vida Quase todo esse problema aí do Todd ter matado o garoto, o Jesse tá satisfeito, eles terem ganhando pouco yield e aí na cola do Mike O Mike e o Jesse querem sair do negócio, querem vender a parte dele, só que o Walter fica furioso porque deu um trabalho absurdo de roubar o trem E ele também meio que precisa dos dois, e ele fala Cara, o que a gente roubou aqui vale 300 milhões, mas eles não querem, eles querem vender a parte dele E pra resolver isso tudo o Walter vai até o Declan, que é outro grande traficante e tal Aí ele consegue a distribuição, só que o Declan quer tudo e aí o Walter fala Não vou dar tudo, eles conseguem ali se acertar e o Declan vira o novo distribuidor do Walter E aí que rola aquela icônica cena do Say My Name Por causa disso tudo o Walter consegue a grana pra pagar o Mike e o Jesse E aí o Mike sai e o Declan acaba pegando o lugar do Jesse Só que eles não estão se entendendo muito bem E o advogado que repassava dinheiro pra todo mundo ficar quieto acaba dedurando o Mike E aí isso dá mais problemas ainda E por isso o Walter vai até o Mike pedir o nome de todos os presos ali que sabiam da operação O Mike não quer dar, ele joga umas verdades na cara do Walter, o Walter fica putinho E aí ele vai e mata o Mike e foi aí que eu fiquei puto, porque eu gostava muito do Mike e eu passei a odiar o Walter O Walter então fez um acordo com a Lydia, né, pra expandir os negócios dele pra Europa E aí tá rolando tudo muito bem e o Jack, o tio do Todd, ele mata todos os presos lá que sabiam da operação Ao mesmo tempo que ele tinha contato na cadeia E aí o dinheiro começa a entrar aos montes, muita grana mesmo Até o momento que a Scalier leva o Walter no depósito e fala Olha só, está com esse dinheiro aqui, não consegue lavar isso, porque é muita grana Não tem como a gente arrumar uma desculpa pra isso E pergunta pra ele quando vai ser suficiente O Walter começa a refletir e decide parar de cozinhar Só que aí, aí que a merda começa a estourar O que acontece? O Hank acaba descobrindo um livro que o Gale deu pro Walter Ele junta uns pontos com outro e aí finalmente ele descobre que o Walter White, o Heisenberg O traficante que ele tem procurado por anos Ele põe o rastreador no carro do Walter, só que o Walter acha, eles dois tem uma briga O Walter leva uma surra bem dada do Hank Ele também descobre que o câncer dele voltou e por isso ele guarda um monte de dinheiro no deserto E grava um DVD fazendo uma confissão, jogando toda a culpa pro Hank Ele fala que o Hank ameaçava ele, que obrigou ele ao Jesse Fala um monte de mentira, enfim, Walter sendo uma megalomaníaca, psicopata como sempre Já o Jesse, ele continua ressentido com a morte do Mike Porque ele tinha uma amizade bacana ali, quase que uma dinâmica de pai e filho E ele começa a desconfiar e descobre que o Walter que matou o Mike com peso na consciência Ele começa a jogar dinheiro pela rua, fazer uma arruaça e ele acaba sendo detido O Sol vai lá, limpa a barra dele e aí o Jesse com raiva vai até a sala do Walter Começa a jogar gasolina, só que o Hank aparece lá e eles dois fazem um acordo O Hank fala, olha só, vamos se vingar do Walter, eu também tô puto com ele Eu consigo limpar um pouco a sua barra aqui e o Jesse começa a abrir a boca O Walter começou a ficar meio desesperado porque ele não conseguia falar com o Jesse Sabe que a situação não tava muito boa e liga pro Jack e os coleguinhas dele pra matar o Jesse Só que o Jesse já tava preparado e ele fez uma armadilha pro Walter junto com o Hank Ele enviou uma foto, né, fingindo que ia queimar ali dinheiro do deserto E aí o Walter sai correndo pro deserto, só que ele se liga que é uma armadilha, pede ajuda pro Jack Só que quando o Jack chega lá e vê os agentes do DA junto com o Jesse e o Walter Ele acha que deu merda ali e começa um tiroteio onde o Hank e o Steve morrem, né O Walter tenta negociar ali pela vida do Hank e tal, mas não dá muito certo Eles matam os dois e escondem num barril no deserto Eles levam o Jesse como escravo pra ser um produtor ali de metafetamina exclusivo deles Eles prendem o Jesse com grade, com corrente É horrível, uma situação absurda que o Jesse passa E fala que se ele não ficar na linha ele vai matar o André e o Brock, né Que é o menininho lá e a namorada dele O Jesse tenta fugir, eles acabam matando o André por causa disso o Jesse fica super mal E o Walter, né, ele pega o que restou da grana dele e foge pro meio do Alasco Lembrando, vamos dar pausa aqui, respirar nesse maravilhoso resumo E pedir a você aí que tá inscrito no canal Ativar o sininho pra receber as notificações E de me seguir nas redes sociais Tem muita gente que assiste o canal e vai embora Não se inscreve, não deixa um like, não comenta Então faz a sua parte aí, vamos apoiar o trabalho aqui Porque a gente tá fazendo cada vez mais vídeo aí Abril, que é o mês que eu tô lançando esse vídeo Já tá saindo vídeo todo dia, um ou dois mais vídeos por dia Então deixa seu apoio aí pra você que tá novo agora no canal Fresquinho aqui, chegou e tá conhecendo o meu trabalho agora Também se inscreve que tem vídeo muito legal aqui, beleza? Vamos continuar com o nosso resumo Depois dessa confusão toda, o Walter tá lá na Lasca Tratando do câncer dele E ele decide voltar, né, corrigir todas as cagadas que ele fez Como se pudesse corrigir, né, enfim E ele vai até o Elliot e a Gretchen E dá todo o dinheiro pra eles E pede pra eles repassarem pra família dele Com uma forma de duração ali, né, pra esconder Ele ameaça com dois laserzinhos Essa cena foi muito icônica também Ele volta na casa dele, que tá abandonada, né Tá fechada pela polícia Tá, enfim, basicamente virou um ponto abandonado na cidade Pega a Rissina que ele tinha escondido Vai até a Lydia, conversa com ela Ameaça ela e envenena com Rissina Pra ela poder morrer E por fim ele vai até o Jack Pra salvar o Jesse Ele fala que quer voltar com os negócios Que não sei o quê Mas é tudo mentira dele Ele arma uma briga fake com o Jesse Se joga em cima dele E aí ele aperta um botão Que o porta-malas dele sobe E começa a metralhar todo mundo Com uma metralhadora que parece militar Enfim, lá E mata todo mundo Nesse processo ele acaba levando um tiro Ele morre E o Jesse consegue fugir E a gente vê depois Um pouco mais da joanada de fuga do Jesse E o fim concreto dele No filme Al Camino Que saiu em 2019 No ano passado Que já tem vídeo aqui no canal Se você quiser ver também E talvez a gente veja um pouco mais Desse pós Breaking Bad Em Better Call Saul Mas aí já é especulação minha Enfim, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A primeira série que a gente tá terminando Completo aqui no canal de resumos Então deixa o seu like Acompanha aqui o canal Pra ver outros resumos Curiosidades Enfim, muita coisa legal Que eu faço aqui, beleza? Comenta aí alguma outra série Que eu posso fazer resumo Que não tem aqui no canal E é isso Eu vou ficando por aqui Valeu